E eu vou seguindo aqui, então, agora, olha, para a nossa próxima atração. Foi inaugurada semana passada, gente, aliás, teve uma recepção diferente, né, Danilo? Teve uma recepção especial para brindar o retorno dele mesmo, gente, o Valegril, que está de volta. Agora, em novo endereço, lá na Rua Bandeirantes, e nós estivemos lá para conferir de pertinho com a proposta dessa galera nova aí na área, Valegril. Quem se lembra do Valegril, que fez muito sucesso ali na Avenida Ipiranga? Ele está de volta aqui em Marília, num novo local, muito mais centralizado, ambiente super aconchegante, mas seguindo a mesma proposta, com o clima country, músicas do Vale, e eu tenho certeza que você vai adorar. Todo esse clima rústico, você pode vir com toda a sua família e ficar despreocupado. traz as crianças, elas ficam aqui nesse espaço que é amplo e tem monitor o tempo todo cuidando do seu filho. Com as opções de bebidas aqui no Vale, você vai encontrar o delicioso e geladíssimo chope artesanal Otomânia. Gente, aqui vocês vão encontrar muitas opções no novo cardápio do Vale, que está em novo endereço. Se você ainda não conhece, eu faço o convite para vocês virem conhecer. A proposta continua a mesma. Os deliciosos e famosos sanduíches feitos em brasa. São os sanduíches de churrasco. Tem várias opções para todos os gostos. Tem os sanduíches gourmet, classic, para as crianças, o kids, e para quem não come carne, o vegetariano. Tem porções, tem deliciosas sobremesas, tudo preparado pelo chefe Otávio Rigonato. Vem pra cá! 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 Vem pra cá!